Uma outra coisa que eu queria comentar aqui, que nós já comentamos em outras situações, que chama a atenção nossa, o aspecto não isonômico do tratamento dos setores de radiodifusão e telecomunicações. De uma forma muito correta, não há nenhuma reclamação contra o fato de nós estarmos demonstrando para a Anatel, para a sociedade, para o Ministério, a necessidade de cada hertz do espectro que a radiodifusão vai utilizar. Isso está corretíssimo. Só que deveria estar acontecendo para a banda larga. Nós não conhecemos um estudo sequer, quer seja da administração, que quer seja de uma entidade idônea, feita no Brasil, para o mercado brasileiro, que justifique essa necessidade de esperança. Tem uma pergunta que a gente não conseguiu a resposta até hoje. Por que 108 MHz para o dividendo digital? Por que não 90? Por que não 72 MHz, como foi adotado na Europa, que após um período de estudo bastante detalhado, bastante cuidadoso, considerou que 72 MHz era um equilíbrio entre o atendimento das necessidades da banda larga e da radiodifusão. Onde é que são os estudos, que se eles existem, deveriam ser tornados públicos, que justificam os 108 MHz para a banda larga móvel. Essa é uma pergunta que nós já buscamos resposta e continuamos sem entender a razão dos 108 MHz. Eu queria lembrar o seguinte, a televisão tem um defeito muito sério, ela fala muito pouco dela mesma. A banda larga é fantástica, eu tenho inveja do marketing da banda larga, porque todo dia tem uma maravilha da banda larga. E eu queria lembrar agora, falando sério, que quando a gente fala de televisão, parece que não, mas nós estamos falando de uma plataforma moderna, relevante e de difícil substituição. É importante a gente entender que nós estamos falando de uma plataforma que há muito tempo vem provendo a cobertura universal. Ela tem uma capacidade de prover conteúdo para recepção fixa, móvel e portátil. Uma única plataforma que está provendo recepção fixa, móvel e portátil. Uma capacidade de prover eficientemente conteúdo nacional, regional e local. Ela tem terminais de recepção baratos e facilmente encontráveis, acessíveis a toda a população, sem custo para os usuários. Não é um discurso, é uma televisão aberta e gratuita. Acessível, através de segundos, terceiros, quartos e quintos receptores, sem qualquer custo também adicional. Igualmente acessível a toda a população brasileira, independente da classe social, da classe econômica que ela pertence. Quando a gente pensa no futuro, e se pensa muito em banda larga, mas tem que se considerar que dificilmente se conseguirá uma combinação tão formidável como a que oferece a televisão. Isso é importante porque existe uma tendência a se considerar a televisão uma plataforma arcaica. Ela está viva. A televisão, isso eu queria deixar como uma mensagem final, tempo encerrado. A mensagem final, a televisão não matou o rádio, não matou o cinema. A internet não vai matar a televisão. Qual é o risco que ocorre? Paulo, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu compartilho totalmente com você em relação à plataforma de televisão. E acho que aqui a gente está num trabalho em conjunto, exatamente para garantir a digitalização e para antecipar. Então, existe um esforço muito grande da Anatel, junto com o Ministério, para a gente conseguir assegurar a digitalização da televisão. É um trabalho que vem acontecendo há muito tempo e que nós estamos extremamente empenhados nessa questão. E garantir a cobertura e garantir que tudo seja colocado da maneira correta. Quando você diz que em alguns municípios pode ser que não exista banda para o 51, você precisa ocupar, a gente está estudando exatamente esses pontos. E não estamos negligenciando com as secundárias. Até porque não podemos, que é uma portaria do Ministério. A portaria 486, que consta da consulta pública, ela diz que a Anatel tem que encontrar um canal para as secundárias. Nós temos que viabilizar um canal digital para as secundárias. Então, esse ponto é tarefa da agência, nós estamos fazendo, não estamos tirando fora. Não está fora desse aspecto. E não só as secundárias. Existe também o canal da cidadania, que esse a gente tem que achar viabilidade técnica, mas está posto em uma portaria. Então, quando tiver viabilidade técnica, ele vai ser inserido da mesma forma. Então, nós estamos conscientes dessa tarefa, que não é uma tarefa fácil. Mas eu acredito que o grupo de planejamento que está começando a trabalhar, e é um trabalho intenso, a gente teve algumas reuniões com a SETI, que você participou. Agora, nós vamos iniciar, no início da semana, as reuniões, além da SETI, com os demais radiodifusores, que, por acaso, não estiveram presentes. Então, a gente vai fazer a reunião em São Paulo. E isso está avançando. Definimos as premissas. Estamos trabalhando. Então, tudo o que você colocou está dentro do contexto. E acho que a valorização da plataforma da televisão no Brasil está colocada. Nós estamos empenhados em fazer isso, em garantir essas duas coisas. Tanto a digitalização da TV e, com isso, fazer um bom uso da faixa que, eventualmente, vai ficar disponível. Acho que é isso que a gente tem para dizer hoje, em função do trabalho e das definições que o Ministério está colocando para a gente poder implementar. Paulo, sim. Primeiro, com a relação do tamanho do espectro, você fala que não tem estudos. Isso me deixa um pouco preocupado. A Anatel participa e é aberto. Existem membros de setor dentro do trabalho da própria UIT, no birô de rádio. Existe, foi criado na última conferência rádio, que houve participação, inclusive, na Delegação Brasileira de Pessoas de Iniciativa Privada. Da criação de um JTG para se discutir as questões do móvel terrestre com outras situações também. Hoje, no 5D, existe um planejamento específico de um relatório sobre quantidade de espectro. Talvez o Rafael, que participou da última reunião, o Marcão, também estava lá. Vamos falar um pouco mais. A projeção da Anatel, em cima de capacidade de banda larga para serviços terrestres, é 1.080 MHz para 2020, quer dizer, um estudo, encaminhamento para a UIT, a participação das Comissões Brasileiras de Comunicação, principalmente na Comissão Brasileira de Comunicação nº 2, que trata da parte de rádio, é aberta. As discussões com relação ao tamanho do espectro também na área, isso é feito. Bem, com relação à televisão, vou colocar para a Lúcia, e principalmente o meu caso específico, como superintendente, responsável pelo serviço móvel terrestre. A Anatel, como um todo, nós estamos pensando com muita clareza, com relação à digitalização, de dar manutenção para o nosso país, desse serviço importantíssimo que é a rádio difusão. Para nós não existe nenhuma dúvida. Você deve estar percebendo o crescimento vertiginoso da demanda por dados. E atrás desse crescimento da demanda, está associada a questão muito forte do desenvolvimento de mídias cada vez mais pesadas, do ponto de vista de ocupação de banda. Toda hora tem um software novo, tem um jogo novo, tem um aplicativo novo, e que ocupa e consome banda de uma maneira voraz. Então não adianta a gente querer ser mais realista do que o rei. A gente não está inventando a roda. Você questiona, com certa verminha durante algum tempo, a questão do cálculo. Por que X MHz, não Y ou Z? Eu tenho dito para você o seguinte, que esse é um fator apenas. Ele nem é o fator decisório. Nós precisamos de banda, sim, mas não é em qualquer lugar. Se trata de mobilidade, tem a ver com custo de implantação, expansão de redes. É uma oportunidade que a gente vislumbra como bastante forte para, pela primeira vez, no mundo, talvez, pela primeira vez, adotar um padrão que pode se tornar global. Faltam alguns alinhamentos aí, mas há uma discussão, inclusive na Europa, de alinhamento com o plano asiático. Mesmo que no primeiro momento um pouco mais reduzido, não os 45, mas talvez 30 mega no início. O Japão também. Mas, de qualquer forma, é uma oportunidade que afeta diretamente o interesse do consumidor, do usuário. A escala em altíssima, a produção em altíssima escala no mundo inteiro, com redução de custos, aumento de qualidade. Quer dizer, há uma série de fatores, não só a esse que você insiste, que é a questão do cálculo. Nós temos um cálculo, podemos abrir para você os cálculos que nós temos. Você está questionando a metodologia da OIT, ou dados de entrada, como você já falou algumas vezes. Há uma série de maneiras de você produzir um questionamento em relação a isso. Mas os números, usando essa ou aquela metodologia, esses ou aqueles dados de entrada, são próximos. Nós temos cálculos recentes, e a gente pode abrir para você, que confirmam, em ordem de grandeza, alguma coisa perto de mil e mil e cem megahertz de banda necessária, até 2020. Nós estamos em 2013. Portanto, nós temos aí mais ou menos 70% dessa meta cumprida já, hoje. Então, essa é a colocação que eu faria. As decisões que são tomadas na Natal, elas não são respaldadas unicamente nesse aspecto. Esse é apenas um aspecto. Obrigado.